Aí Marcão, tá tudo perfeito O oxoforante aqui eu vou tentar arrumar ele, tá queimado Mas ó, a saída tá boa, eu liguei na minha caixa externa Troquei lá a peça Ó Tem eco, tem potência Eu deixei regulado em 10 aqui ó Na chavinha aqui ó Mas dá pra abrir até 15 em AM Tem eco Eco Eco, recepção perfeito Banda lateral também tá perfeito Tô fazendo um testezinho aqui ó Só pra você ver Nega Star MG990 Olha a recepção dele ó Ó E é isso Tá bom aí ó É isso aí Aqui é regula o eco É que eu tô fazendo um vídeo com uma mão ainda Mas tá vivo hein Troquei lá as peça Aí pode ver que eu tô usando com fuzil Não queima o fuzil Tudo bem que aquele ex-cabe do meu mega está lá da outra E o PTT tá bom Aí ó Zero bala Zero bala Olha ó Zero bala Positivo Macão E a turma aí do grupo E aí E aí E aí